Estou totalmente a 100%, agora cabe ao míster saber se estou a 100% para poder jogar, espero estar, e cabe ao míster decidir, eu estou pronto para qualquer oportunidade e aproveitar ao máximo qualquer uma. Mas tem que receber o carinho que os adeptos aqui, em propósito para os jogadores e tirar de casa com vocês? É ótimo, é uma felicidade enorme ver este carinho que os adeptos têm connosco e nós fazemos tudo e tentamos fazer tudo para que dentro do campo demos grandes alegrias aos adeptos. Já teve ali uns minutinhos para começar a ter feito um competitivo, mas imagino que esteja com fome de bola. Como é óbvio, como tive lesionado durante muito tempo, essa é uma fase difícil, mas isso já é passado, espero voltar ao meu nível que eu sei bem do que é e poder dar grandes alegrias e poder ajudar a minha equipa. Pessoal, sempre acreditam que ia continuar do Boa Fica depois da temporada passada, depois da competição? Eu tinha essa ideia, tinha falado com os responsáveis que era possível, tivemos as negociações e foi muito bem, da melhor forma e fiquei muito feliz porque depois jogar no Benfica é sempre isso. como estar em casa, gostei da minha vida toda aqui e espero, se puder, ficar aqui mais tempo. E aí E aí